Trabalho com informação, com conhecimento, sou comunicador do pão e quanto mais você estuda mais, você vê que tem que estudar, acho que o meu grande trabalho é fazer com que as pessoas mexam no pão, percam o medo do pão. A gente está se acostumando com uma aceleração que é uma parte da vida, é uma parte da realidade tecnológica, porém a natureza às vezes nos avisa de que nem tudo é rápido, nem tudo é instantâneo e o pão nesse ponto é muito importante para mim, porque eu percebi que especialmente quando comecei a fazer fermentação natural ou respeitava o tempo do pão ou eu não tinha o resultado, então o pão como um aplacador de ansiedade e como um limitador de prepotências, vamos dizer assim, você não pode tudo na hora, você tem que esperar, ele foi muito importante para mim, continua sendo, eu vou simplesmente colocar a farinha, misturar e vou dar uns minutinhos, misturei rusticamente, apesar de ser ciência, de ser técnica, ele tem um lado de magia que é muito forte, você pegar uma atividade que é absolutamente antiga, primitiva, ancestral e que está lidando com a natureza, os bichinhos que estão na farinha, que estão no ar, eles vão começar a comer o açúcar do trigo, que é o amido, vão começar a produzir gás, ácidos, enzimas, eles vão fazer uma extração do sabor do trigo, então é um processo sensacional, mesmo que eu faça isso automaticamente, sabendo o que está acontecendo, eu não deixo de me emocionar, quando você bota um pão no forno e você fica olhando ele subir, ele abrir, é incrível, o pão, essa massa, ela gosta de em torno de 25 graus, em dias de calor, essa água que eu usei aqui na mistura pode estar gelada, pode pegar da geladeira e colocar, porque depois com o calor ela vai se equilibrando, o glúten é como um músculo também, a gente tem que trabalhar musculatura com exercícios, mas não pode também exagerar, e se você provar farinha na boca, é um gosto ali meio inofensivo, não tem gosto muito de nada, agora se você provar o pão, você de repente vai perceber notas de coisas que não estão ali, tem gente que fala, pô, você botou um pouquinho de mel, você botou um pouquinho de nozes, você, não, aquilo é uma extração muito bem feita do trigo, graças a uma microbiologia muito rica, quer dizer, você tem leveduras, você tem bactérias atuando em equilíbrio de água, fermento, farinha e sal, você chega numa quarta, numa quinta coisa que não estava lá e que ao mesmo tempo é produto de todos aqueles ingredientes associados, porém processados pela técnica, pelo fermento, pela natureza. E aí, é legal a gente fazer o seguinte, quando a gente for fazer a modelagem final, a gente dá uma tensão aqui na superfície. Passo para cá. Gastronomia, arte, cozinha, arte. Às vezes pode ser, quando você usa o discurso artístico, quando você começa a usar certos formatos da arte, você pega lá uma cozinheira belga que frita uma batata frita perfeita na gordura de pato, essa mulher é uma artista, uma grande artesã, talvez seja isso, né? Mas eu acho que o pão é, antes de tudo, um ofício. Eu acho que a criação, o processo, ele tem muito a ver com o repertório, com repetição, com o treinamento. Tem um livro que é, o livro nem acho tão interessante, mas ele tem um capítulo muito legal, que é aquele Outliers, do Malcolm Gladwell, né? Para ele, gênios não são pessoas que nasceram com um dom intuitivo e simplesmente brilharam. São pessoas que praticaram suas atividades pelo menos 10 mil horas. Eu acredito um pouco nisso, eu acho que depois que você começa a treinar tanto uma coisa, você começa não só a absorver, mas também a emitir conhecimento, emitir informação. Você domina tanto o repertório que aí você consegue criar. Eu tenho um processo criativo quando eu escrevo também, vou escrever comentários, críticas, crônicas, sei lá, é sofrido para mim, porque eu escrevo editando. Eu também sofro muito com a ideia, então eu fico às vezes, pô, eu tenho uma semana para entregar um texto, aquilo que vai ficar remoendo na minha cabeça. De repente vem a ideia, não é que a ideia vem em um minuto, a ideia vem em um minuto mais uma semana anterior. Bom, isso é um clichê, muita gente fala disso, né? Tem até aquela história atribuída ao Picasso, que pediu um desenho para ele, alguma solução gráfica para ele, ele fez assim e resolveu. Pô, você vai cobrar por isso, você levou cinco minutos? Ele falou cinco minutos mais cinquenta anos, né? Simplesmente vou tirar a tampa e agora ele vai ficar mais vinte e dois, vinte e três minutinhos até ficar dourado. Eu acho que fazer o pão em casa é um evento, né? Quando você faz, você tira o pão quente, as pessoas vêm em volta e vão comer, ou você leva o pão no almoço de um amigo e todo mundo come o pão. Ele sempre envolve esse compartilhamento, eu acho que é muito legal. Acho que como os vinhos, como a champanhe, né? Tem a celebração, né? De um ciclo, eu acho que é isso, a celebração de um ciclo todo. Eu gosto dele bem dourado, esse forno aqui me deu uma temperatura bem alta. Olá?